Quem tá mandando é a mulherada. Vamos lá, Gaiteira. Três, quatro... Mas é uma pouca vergonha te ver chegando nessa hora Pé por pé pra não ouvir o barulho das esporas Eu sou muito sonhadora, vivo no mundo da rua E tu com essa cachorrada fazendo festas na rua Tu ainda não me conhece, tu ainda não me viu brava Com essas marcas de batom, tu não entras na minha casa Tu não conhece o perigo, tu ainda não me viu louca Nesse barco de cachaça não tem beijinho na boca Cala a boca, fica quieto, murchas orelha e não fala E arrasta teus peleiros que tu vais dormir na sala Cala a boca, fica quieto, murchas orelha e não fala Se não tu vais viajar, que eu já arrumei tuas malas Não tem nada, não tem nada Tchê! Não sei de nada Quem tá mandando na festa, é claro É a mulherada Não tem nada, não tem nada Tchê! Não sei de nada Quem tá mandando na festa, é a mulherada Tu ainda não me conhece, tu ainda não me viu brava Com essas marcas de batom, tu não entras na minha casa Tu não conhece o perigo, tu ainda não me viu louca Com esse barco de cachaça, não tem beijinho na boca Cala a boca, fica quieto, murchas orelha e não fala E arrasta teus peleiros que tu vais dormir na sala Cala a boca, fica quieto, murchas orelha e não fala Se não tu vais viajar, que eu já arrumei tuas malas Não tem nada, não tem nada Tchê! Não sei de nada Quem tá mandando na festa, é claro É a mulherada Não tem nada, não tem nada Tchê! Não sei de nada Quem tá mandando na festa, é a mulherada Tipo quartas Tipo quartas Tipo quartas Tipo quartas Tipo quartas Talоду Guarque Tipo quartas Obrigado.